Alô meu parceiro, o Maicon, o Jonathan, tem que respeitar que o comando é nosso Vim com o embaixador da brigadeira, papai, é Valentino Bravo Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? E tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, libera ela Eu falo e tiro o velho do rapaz, tem que respeitar Vai, vai Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? E tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela É o Valentino Bravo Vai, vai, vai Alô meu parceiro de James Tem que respeitar o homem, rapaz E se estourou na Bahia, segura E forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O parei não tocando e na bota do protara E forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O parei não tocando e na bota do protara E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro E eroeiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando e tô respeito de esmadeiro Vai, vai, é o Valentino Bravo, rapaz Fiquei respeito ao menino, viu, tô grandão e sem medo de nada De forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e na bota do pratora E forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e na bota do pratora Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando e tô respeito de esmadeiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando e tô respeito de esmadeiro Vai, vai É o Valentino Bravo, rapaz Tô chegando grandão sem medo de nada, viu? Vem com o menino, vem E se ficar dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sente isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe E tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia E será minha semana Meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo E será minha semana Meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe E tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia E será minha semana Meu fim de semana e meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo E será minha semana Meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo E o telefone é o 77991986640 Papai é da Bahia, viu? Tem que respeitar, viu? Bora falar de amor, vem com o Valentino Bravo, hein? A Rocha gostou desse meio, tem que respeitar, viu? E não foi só uma vez, não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu quero ir no paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não resiste É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e você guerra, eu vou beber Ai, bebê, tem que respeitar Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não resiste É que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e você guerra, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta, menos eu Ai, bebê, tem que respeitar Eu, Valentino, o bravo, o rapaz, o verão é nóis Filmino, embaixador da brega, alegre, o comando é meu, papai E chegou pra mim Beijando minha boca, me passando o meu Resolveu meus problemas dentro de um motel Tava tão gostoso que até deu medo E eu surtei Tinha você nas mãos, mas eu não segurei Não vou mentir, confesso que eu me achei Falou que não voltava, eu não botei fé Agora quero de volta e cê não quer, não quer, não quer E eu vou pra igreja Pedir pra te trazer de volta Eu te arranca de mim E eu vou pra igreja Porque na base da cerveja Eu não aceito nosso fim E eu vou pra igreja Pedir pra te trazer de volta E eu vou pra te arranca de mim E eu vou pra igreja Porque na base da cerveja Eu não aceito nosso fim Meu Deus, tem dó de mim E o telefone pra contato É o 779-9198 Minha, minha quarenta Papai, tem que respeitar, viu? E eu surtei Tinha você nas mãos, mas eu não segurei Não vou mentir, confesso que eu me achei Falou que não voltava, eu não botei fé Agora quero de volta e cê não quer, não quer, não quer E eu vou pra igreja Pedir pra te trazer de volta Eu te arranca de mim E eu vou pra igreja Porque na base da cerveja Eu não aceito nosso fim E eu vou pra igreja Pedir pra te trazer de volta Eu te arranca de mim E eu vou pra igreja Porque na base da cerveja Eu não aceito nosso fim Meu Deus, tem dó de mim E meu coração Tá cansado de apanhar Batendo errado Porque não quis me amar Tá compensando mesmo É beber sozinho Só um tapo na mesa Tô mais feliz com a minha cerveja E se tem hora pra voltar do bar Eu vou seguir carreira solo E tô trocando repertório E pra quem acha que eu tô sofrido Que eu tô mal Ouve o final Eu vou seguir carreira solo E tô trocando repertório E na minha cama O meu show segue normal Com participação especial Ai, bebê Tem que respeitar É o Valentino Bravo, bebê Tá compensando mesmo É beber sozinho Só um tapo na mesa Tô mais feliz com a minha cerveja E se tem hora pra voltar do bar Eu vou seguir carreira solo E tô trocando repertório E pra quem acha que eu tô sofrido Que eu tô mal Ouve o final Eu vou seguir carreira solo E tô trocando repertório E na minha cama O meu show segue normal Com participação especial É o Valentino Bravo, rapaz Joga pra cima Que o comando é nosso Eu vou seguir carreira solo E tô trocando repertório E pra quem acha que eu tô sofrido Que eu tô mal Ouve o final Eu vou seguir carreira solo E tô trocando repertório E na minha cama O meu show segue normal Com participação especial É o Valentino Bravo, rapaz Tem que respeitar o menino, viu? É a tardezinha Então joga pra cima Que o comando é nosso, papai Amor Eu só quero subir Amor 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 O que é isso? Meia, meia, quarenta, rapaz É da Bahia, viu? Tem que respeitar É o Valentino Bravo, rapaz Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja numa noite ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar Olha que vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ter, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar Olha que vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ter, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ter, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ter, tô com saudade de você Eu sei que você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja numa noite ruim ou numa noite fria Eu quero você pra te ter, tô maluco pra te ter, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ter, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem com o menino, rapaz Quem manda é nóis, nem ninguém não, viu É o Valentino Bravo Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na pele e a mesa mais farta era do vizinho Quantas vezes me sinto sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé, expressa minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das áudio, da fumaceira no breu Da playboyzade, dos opalas que mandei pro meu Vi quatro amigo meu, ri pro crime de otário Vizigo preto na favela, vira empresário Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro e um carro vestido E se fosse por quem já falou, que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora é sempre nave rebaixada Com sete no engatida danada Daqui pra Riviera é quase nada É sendo abaixada, se te acelerada Um dia eu vi um estrela cadente E fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino brincando com os amigos Fiz esse aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora eu conquisto É o valentino bravo Vem que vem, vem Nas sacadas modelo tomando sol Copo de 43 junto com perol As correntes brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel No ouvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora é sempre nave rebaixada Com sete no engatida danada Daqui pra Riviera é quase nada É sendo abaixada, se te acelerada Um dia eu vi um estrela cadente E fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino brincando com os amigos Fiz esse aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Tudo que eu acredito Não demora eu conquisto Toma nos peito, rapaz Valentino bravo, rapaz Tem que respeitar o menino Vambora Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho pra raça Meu bem, dinheiro era o problema Hoje tem só bifumaça É só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um pavelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pinnece Apo, caralho, gostosa Lá vai, vambora E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pinnece Apo, caralho, gostosa Lá vai, lá vai, vambora Rapaz, tem que respeitar, viu? Toma nos peitos, toma Toma nos peitos, toma Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho pra raça Meu bem, dinheiro era o problema Hoje tem só bifumaça É só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um pavelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pinnece Apo, caralho, gostosa Lá vai, vambora E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pinnece Apo, caralho, gostosa Lá vai, lá vai, vambora É telefone que cê quer, então toma 77-99-198-6640, rapaz E quando a família